Cinco mil reais no primeiro prêmio e olha só o contemplado Edson Ferreira da Silva mandando o seu recado de felicidade. Gosto de estar feliz. Sempre adquirir. E você persista, porque a persistência levou você longe. Valeu, Caju Cap! Ele garantiu com a promotora pé quente, a Sereia, que faz parte da Regional Siqueira Campos. Estou aqui na pracinha do Siqueira Campos, ao lado do Bom Preço, de quarta a sábado. Faça como o nosso cliente, que foi mais um contemplado na nossa banca pé quente. Parabéns Edson, você adquiriu o Caju Cap e contribuiu com as ações do GAC Sergipe.